E aí, gente, tudo bem com vocês? E hoje vamos preparar mais uma receitinha deliciosa. E se você gostar, deixe aquele like, compartilhe com todos os seus amigos e se inscreva no canal. Então, bora lá fazer? Vamos começar colocando 350 gramas aqui, ó. Tá medidinha aqui no copo medidor. 350 gramas de polvilho azedo. Eu gosto de usar o polvilho azedo, mas pode ser o doce também, tá, gente? Vou colocar um pouquinho de sal, ó, meia colher de sal. Vamos misturar. Agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite e vou colocar 200 gramas de queijo mussarela. Esse biscoito, gente, ele fica melhor com queijo mussarela. Mas se você tiver outro queijo aí, ó, queijo Minas, queijo Meia Cura, vai ficar muito bom também. Vou dar uma misturada aqui, ó. Mas a gente vai ter que colocar a mão na massa. Minha mão tá limpinha. Agora é só amassar muito bem aqui, ó, até dar o ponto certo. Olha só, gente, a minha massa ficou um pouco seca. Agora eu vou pegar outra caixinha de creme de leite e vou colocar um pouquinho, ó. Você vai pingando aos poucos, se a sua massa estiver seca. Agora, se ela estiver muito molhada, é só colocar mais polvilho. Aí você coloca e amassa bem assim com as mãos, ó. E a massa, gente, ela vai ficar desse jeitinho, tá vendo? A massa tem que ficar desse jeitinho. Você vai pingando o creme de leite, se precisar, né, até ela ficar nesse ponto aqui, ó. Agora é só enrolar os biscoitos, ó. Você vai enrolar. Você pode fazer tipo pão de queijo, bolinha assim, ó. Ou pode fazer os biscoitos compridinhos. Aí você coloca aqui na forma. A forma tem que untar a forma, tá, gente? Forma untada. E o forno, gente, tem que tá bem quente. O meu forno já está ligado, eu já liguei o forno. Já tem uns cinco minutos que ele tá ligado aí. Pra assar qualquer receita com polvilho, gente, o forno tem que tá bem quente. Pros biscoitos crescerem, tá bom? Vou fazer todos aqui, ó. Já volto. Prontinho, já enrolei todos os biscoitos. Agora é só levar pra assar. Esses biscoitos, gente, vai assar em forno pré-aquecido a 180 graus. De 30 a 40 minutos, tá? Lembrando que o forno tem que tá bem quente, tá bom? Olha só, gente, o resultado dos nossos biscoitos. Olha como que eles ficam lindos, gente. Ó, bem douradinho, com os pitadinhos do queijo. Gente, esse biscoito não tem erro, gente. Faça aí na sua casa, que vai ser um sucesso. Eu vou colocar aqui, ó, pra gente tirar uma foto bem bonita. E já vou abrir eles pra vocês verem. Já coloquei todos aqui. Olha que lindo, gente. Gente, esses biscoitos não tem erro. Vai ser um sucesso na sua casa. Faça esse biscoito aí e depois me conta o resultado. Olha como que ele fica perfeito, gente. Fica crocante por fora, olha. E maciozinho por dentro. Olha essa delícia, gente. Agora é só preparar aquele cafezinho e cair pro abraço. Olha que trem bom.